Está começando mais um programa 20 minutos. O assunto de hoje são as greves, as greves nos Estados Unidos. Segundo reportagem recente da BBC, os Estados Unidos vivem a maior onda de greve nos últimos 50 anos. Nunca tantos trabalhadores resolveram cruzar os braços num verão quanto agora. A greve mais glamurosa e evidente é a greve de Hollywood, que envolve roteiristas, atores e trabalhadores sindicalizados. São cerca de 175 mil pessoas que chegaram a aderir ao movimento em meados de julho e atrapalharam a promoção de blockbusters como Barbie e Oppenheimer. Mas essa não é a única greve em andamento. Houve também uma greve muito importante dos trabalhadores do serviço postal, norte-americano. E há uma série de outros sindicatos se organizando. Para falar sobre isso, nós vamos receber o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Rui Braga, autor de um livro sobre o operariado, na verdade, o precariado americano. A Angústia do Precariado, que acaba de ser lançado pela Boitempo e é o terceiro livro de uma série de estudos sobre precariado. O interessante desse livro é que é sobre o precariado norte-americano. O Rui passou uma temporada nos Estados Unidos e vai contar aqui para a gente por que há tantas greves e como anda o movimento sindical norte-americano. já, já, depois da vinheta. Bom dia, Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Haroldo. Prazer estar aqui com você no programa novamente. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Rui, vou começar pelas greves. Por que os Estados Unidos hoje vivem essa onda de greves? E o que está acontecendo no mundo do trabalho lá que a gente nem sempre percebe por aqui? Olha, Haroldo, na realidade, existem muitos fatores que explicam esse apetite grevista dos trabalhadores nos Estados Unidos. Alguns deles são muito conhecidos e são muito fáceis da gente intuir, da gente perceber a relevância, a importância, enfim. Como, por exemplo, dois deles que eu gostaria de citar de início. O primeiro é o fato de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos encontra-se no seu momento mais baixo nos últimos 50 anos. Então, existe, vamos dizer assim, como eu posso expressar, uma queda, um enfraquecimento do medo de se envolver em atividades grevistas, coisa que aumenta quando se tem, enfim, uma carestia de postos de trabalho, uma oferta pequena de postos de trabalho, desemprego que está alto e coisa do estilo. Então, por esse ângulo, nós temos uma situação muito especial que é praticamente uma situação de pleno emprego na economia norte-americana, que já vem de algum tempo, diga-se de passagem, em muitos setores e atividades econômicas. Na verdade, o que a gente está percebendo, o que a gente está observando, é uma enorme falta de oferta de força de trabalho. E isso, evidentemente, estimula, vamos dizer assim, os trabalhadores a buscarem melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração. Então, esse é um elemento que deve ser levado em conta. O segundo elemento, que me parece muito importante, é que a economia americana, como outras economias, enfim, no mundo todo, brasileira, muitas economias na Europa, em outros países, atravessou um processo de transição da estrutura do emprego, da indústria para os serviços. Isso fez com que a maior parte dos empregos se acumulassem, a maior parte se acumulassem no setor de serviços. E o setor de serviços foi aquele mais duramente atingido durante a pandemia, transformando os trabalhadores no setor de serviços em trabalhadores essenciais, ou seja, trabalhadores que, sem os quais, a economia iria fatalmente colapsar, enfim, a gente não conseguiria fazer compras, não conseguiria receber produtos, não conseguiria, enfim, sobreviver à pandemia. E isso, de alguma forma, empoderou os trabalhadores que estão, enfim, acantonados ali no setor de serviços, favorecendo, por assim dizer, o reconhecimento deles próprios, enfim, a experiência que eles viveram, de estarem incrivelmente expostos aos riscos da pandemia e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, se transformarem nos principais atores que garantiram que a sociedade continuasse funcionando durante a crise sanitária. E isso tem um fator político, quer dizer, esses trabalhadores se sentiram, por um lado, mais importantes, tendo em vista o fato de que foram considerados, são, enfim, mas foram considerados reconhecidos como trabalhadores essenciais, mas, por outro lado, ocupando posições realmente muito precárias em relação à proteção contra a pandemia, e, por outro lado, também condições muito duras de trabalho e de remuneração. Então, os principais fatores estruturais, na minha opinião, são esses, essa combinação entre pleno emprego e, em muitos casos, a ausência de força de trabalho de um lado com a crise pandêmica e essa forte participação da classe trabalhadora do setor de serviços em especial durante a crise como elemento, como esteio, por assim dizer, com a nossa desistência. Agora, esse setor de serviços transforma o que você e muitos outros chamam de precariado, ou seja, são setores menos organizados e que com menor quantidade de direitos trabalhistas à disposição para enfrentar a luta de classes, digamos assim. Esse processo, há um processo de desprecarização deste trabalho por conta dessa valorização simbólica e, por outro lado, por conta da reorganização sindical? Não por parte das empresas. Na realidade, as empresas, a maior parte desses grandes conglomerados mundiais, enfim, eu, no livro, acabei me fixando, acabei focando na Amazon de um lado e na Starbucks de outro, que são duas empresas muito representativas dessa economia globalizada dos serviços e, ao mesmo tempo, grandes empregadores. os principais empregadores junto com o Walmart nos Estados Unidos, mas as empresas, ao contrário, não protegeram os seus trabalhadores, não ofereceram condições, enfim, para que esses trabalhadores pudessem efetivamente enfrentar essa crise sanitária com alguma qualidade. Pelo contrário, intensificaram o ritmo, não contrataram, obrigaram os trabalhadores a situações, enfim, a situações de risco, a continuarem trabalhando mesmo quando os armazéns, enfim, viviam, experimentavam, ciclos de fusão do vírus e o adoecimento, não oferecem, tradicionalmente, nenhum tipo de amparo em termos de saúde, o seguro-saúde, coisa e tal, isso tudo, do ponto de vista das empresas, ou para as empresas, não houve, pelo contrário, a pandemia só piorou as condições dos trabalhadores essenciais. Muitos trabalhadores também no setor de serviços, como, por exemplo, hospitais, eu também cito, ainda que não tenha feito um estudo mais aprofundado, a situação das enfermeiras, principalmente porque o SIU, que é o maior sindicato dos Estados Unidos, tradicionalmente procura organizar as enfermeiras, sindicalizar as enfermeiras, e que nos grandes centros urbanos, principalmente, é uma força de trabalho, as auxiliares de enfermagem, algumas enfermeiras, a maior parte dessa força de trabalho é composta por grupos racializados de trabalhadores, em especial mulheres e negras. Então, isso tudo, na minha opinião, não foi, vamos dizer assim, não houve nenhuma intenção, por assim dizer, das empresas e do sistema de saúde privada, etc., de desprecarizar esses trabalhadores, ao contrário. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores, evidentemente que sim, ou seja, essa onda de greves expressa isso, e, ao mesmo tempo, a aproximação de amplos setores dos trabalhadores americanos, em especial, no setor de serviços. Setor de serviços privados, viu, Haroldo? Porque, na realidade, os serviços públicos são os menos precários, usualmente é assim, e os mais sindicalizados. É, isso que eu ia falar, porque, no começo dos anos 2000, nos Estados Unidos, havia uma alta taxa de sindicalização no setor público, quase um terço dos trabalhadores, ou até mais de um terço, eram sindicalizados, e uma baixíssima taxa de sindicalização no setor privado, 7, 6, 7%, se não me engano. Sem dúvida. É um pouco isso que acontece ainda hoje, a despeito de que ambas as taxas caíram nesses últimos 20, 25 anos, né? Mas, de qualquer forma, o setor de serviços público continua sendo o setor onde mais se sindicaliza, onde efetivamente você tem maior proteção do trabalhador, mas o setor de serviços privados é o que menos sindicaliza. Então, você tem esse contraste, essa desigualdade, esse conflito, né? O ponto que eu acho importante, que também, na minha opinião, contribui de maneira muito decisiva, né, para esse aumento do apetite grevista dos trabalhadores, em especial os trabalhadores precários, racializados nos Estados Unidos, é o fato de que houve, ao longo dos anos 2000, 2010, que vem, na verdade, dos anos 90, mas, enfim, houve um esforço muito forte dos sindicatos de se auto-reformarem. Esse esforço tem limites, né? Eu até analisei os limites desse reformismo sindical pelo alto, né, no livro, mas foi um esforço importante e considerável, né? Um esforço, por exemplo, de fazer com que os sindicatos, principalmente mais ligados ao setor de serviços, que vem da tradição da EFL, né, se aproximassem desses grupos mais precários de trabalhadores que são trabalhadores racializados. Então, aquilo que tradicionalmente se verifica, né, na história, na trajetória do sindicalismo dos Estados Unidos, que é, vamos dizer assim, um sindicato muito envolvido ou tradicionalmente envolvido, né, com a sindicalização de trabalhadores brancos, a partir dos anos principalmente de trabalhadores, não exclusivamente, a gente teve uma onda de sindicalizados entre trabalhadores negros muito importantes nos anos 30. Mas, a partir dos anos 80, 90, isso muda, né? Então, os principais sindicatos nacionais e internacionais nos Estados Unidos, mesmo a EFL-CIO, a partir dos anos 90, eles fazem um esforço de se autorreformar, com base, por exemplo, numa pegada a mais de justiça social, de interseccionalidade, envolvendo, por exemplo, um esforço para sindicalizar trabalhadores latinos, se aproximar de trabalhadores latinos, reforçar a sindicalização de trabalhadores negros onde eles se encontram, principalmente, por exemplo, as enfermeiras, como eu disse, mulheres negras e assim por diante. O fato é que você teve, quando combinam-se esses fatores estruturais, uma oferta grande de empregos, praticamente pleno emprego, enfim, por outro lado, o contexto pandêmico, uma demanda maior por proteção desses trabalhadores essenciais, o sindicalismo nos Estados Unidos estava mais engajado, estava mais envolvido, estava mais próximo, ou seja, tinha essa sensibilidade e tinha um projeto mais ou menos elaborado, mais ou menos consciente de se aproximar desses setores. Então, um exemplo que me parece interessante, que é um exemplo que eu trabalhei no livro, que mostra um pouco isso, tanto a questão do reformismo sindical, aproximação com o trabalho racializado, mas também os limites e os desdobramentos disso, ou seja, dando mostras de que esse processo é muito dinâmico nos Estados Unidos hoje, foi a campanha de sindicalização daquele armazém da Amazon, no Embesmer, no Alabama, que teve ampla cobertura midiática, porque contou com o apoio do Joe Biden, enfim, houve, vamos dizer assim, uma enorme repercussão propriamente dessa campanha, que num primeiro momento, que na verdade foi uma campanha derrotada, foi uma campanha organizada pelos sindicatos tradicionais, enfim, foi uma campanha derrotada, porém, desta campanha surge o impulso de sindicalização que foi bem sucedido da criação do primeiro sindicato da Amazon em State Island, que foi levada adiante pelo Chris Smalls, que vocês colocaram agora há pouco uma foto dele na nossa live, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para o livro, esse foi o primeiro sindicato criado de maneira bem sucedida, e o Chris Smalls, ele foi até Bessemer, em Alabama, ele acompanha a campanha de sindicalização mais tradicional, naquele modelo by the book do sindicalismo americano, de sindicalização local de trabalho, de enfrentamento contra os especialistas que são contratados pelas empresas para evitar que a campanha seja bem sucedida, que o sindicato ganhe a eleição para a criação do sindicato, ele aprende, ele elabora, reflete a respeito dos alcances e dos limites que, enfim, de alguma forma, produziram aquele resultado em Bessemer no sul dos Estados Unidos e no Alabama, e ele leva isso para Nova York e em State Island com uma série de inovações, com uma série de lições, e isso faz com que, de fato, em especial, a auto-organização no interior, propriamente, do armazém, do grande armazém de distribuição lá em State Island, e isso faz com que haja, de fato, uma vitória muito importante, uma vitória histórica, que foi a criação desse sindicato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa história, essa história muito dinâmica que você tem observado mais recentemente, nos últimos quatro, cinco anos de reelaboração das bases da luta do trabalho organizado nos Estados Unidos, tem a ver, na minha opinião, exatamente com isso, com essa combinação entre, de um lado, as tendências mais ligadas ao mercado de trabalho, por outro, a questão da pandemia, e, finalmente, esse produto, os produtos, os frutos da autorreforma do movimento sindical nos Estados Unidos, que acabam convergindo num ponto, um ponto muito importante na realidade, que é esse contexto mais global, mais geral, de plataformização do trabalho, de precarização, que tem, na economia americana, um dos seus, a grande fonte, o grande, vamos dizer assim, a grande força global, e que tem, efetivamente, desafiado os trabalhadores do ponto de vista das suas condições sociais de reprodução. Então, quando a gente pensa hoje nesse processo de precarização do trabalho, a gente tem que incorporar, tem que levar em conta, evidentemente, as tecnologias. Você citou na abertura a greve dos atores e roteiristas, etc., de Hollywood. Um dos aspectos dessa greve, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o fato de que os grandes estúdios, as grandes empresas de comunicação da indústria cultural americana, estão efetivamente utilizando a inteligência artificial e ameaçam os atores e ameaçam os roteiristas, os escritores, com essa nova tecnologia. Então, um dos elementos que a gente precisa considerar, além, evidentemente, dessas tendências mais estruturais, tem a ver com essas inovações, com essas novidades trazidas pelo desenvolvimento tecnológico. Como, enfim, aqui também, no Brasil, a gente viveu aí o movimento dos aplicativos, o Galo, aplicativos e coisa e tal, tem a ver, evidentemente, com essas ferramentas que estão sendo utilizadas pelas empresas, grandes corporações mundiais, empresas... Agora, Rui, essa reforma no sindicalista americano, ela começa principalmente com os trabalhadores de limpeza, do setor de limpeza, que é um setor de serviços. ou seja, a reforma começa quando esse setor é terceirizado nas grandes empresas e meio que deslocado, inclusive, da vida sindical, meio deslocado na marra da vida sindical. Esses setores estão se reorganizando como sindicatos próprios, não mais dentro das organizações anteriores. como é a relação com as centrais sindicais? Então, Arudo, veja só, você tem toda a razão quando você diz que os trabalhadores do setor de serviço, em especial, enfim, da indústria hoteleira, nos Estados Unidos e da indústria de manutenção predial, eles foram os pioneiros nesse processo de reforma do sindicalismo por conta do fato de que já na segunda metade dos anos 80, diante do colapso do movimento sindical pós-greve do Pático, o Sindicato dos Controladores de Voo nos Estados Unidos, quando foi destruído o sindicato pelo governo do Roland Reagan e a classe trabalhadora organizada passa por um processo de enorme defensiva do ponto de vista político, ou seja, é atacada pelas empresas, corporações, governos, mesmo no setor público, ela é barbaramente atacada pelos governos locais, estaduais, enfim, federal, o que acontece na realidade é que esse movimento, que é o testemunha, por assim dizer, a origem propriamente do neoliberalismo em escala global, porque a gente tinha evidentemente o exemplo chileno, mas era menos importante do ponto de vista do impacto, considerando o tamanho do Chile, enfim, quando... Sem dúvida, Reagan e Thatcher põem outra escala no jogo. São os grandes nomes dessa globalização do neoliberalismo. Isso faz com que nós tenhamos uma situação em que, por um lado, avança barbaramente o neoliberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra e posteriormente no mundo todo, e esse movimento é combinado, historicamente, ele coincide com um processo de diminuição do peso do setor industrial na economia nos Estados Unidos e com uma ampliação do peso do setor de serviços, nos anos 80 e os anos 90, quando uma massa de trabalhadores se desloca, enfim, da indústria para o setor de serviços. A ponta de lança disso tudo, na verdade, tem a ver com essas indústrias, a indústria hoteleira, a indústria de manutenção predial, essas indústrias que têm a ver com, vamos dizer assim, com esse setor de serviços terceirizado, vamos colocar assim, por quê? É um pouco o caso que eu conto no livro, enfim, analiso um pouco essa história em pormenores, é o caso da cidade de Los Angeles, que acabou se transformando numa espécie de modelo clássico, é claro que isso aí se espalha depois, enfim, Miami, Nova York, Chicago, etc., mas o modelo clássico é da cidade de Los Angeles, um modelo no qual os trabalhadores diretamente contratados pelas indústrias, pelo setor predial, ou pelo setor hoteleiro, os trabalhadores eram, historicamente, que atuavam nesses setores, era composto por uma classe trabalhadora negra, mas era uma classe trabalhadora negra diretamente contratada e sindicalizada, uma parte substantiva dela, evidentemente, e nos anos 80, começo dos anos 90, isso muda com a terceirização do trabalho de manutenção, limpeza, zeladoria, etc., nos hotéis isso é muito visível, enfim, nos prédios comerciais, enfim, nos prédios de escritórios também, um pouco menos visível, mas igualmente importante. Mas no mundo inteiro, se a gente pegar, por exemplo, uma universidade que você trabalha, terceiriza o trabalho de limpeza, né? Exatamente, o trabalho de manutenção, limpeza, zeladoria, etc., isso tudo é terceirizado, no seu lugar, as empresas contratam essas agências de trabalho temporário que, por sua vez, absorvem uma massa grande de trabalhadores latinos que substituem os trabalhadores negros diretamente contratados, isso faz com que as condições de subsistência desse setor caia, desses grupos de trabalhadores caia acentuadamente, né? E isso abre uma possibilidade, cria uma oportunidade para que o antigo S.I.U., que é o sindicato que organizava esses trabalhadores e que representava os trabalhadores negros, sobretudo, dessas indústrias, iniciasse um processo de renovação das suas práticas sindicais a partir da aproximação com esses trabalhadores latinos através das comunidades onde eles viviam. Então, existe um momento em que a organização desses trabalhadores latinos, as campanhas de filiação sindicato, de criação de sindicato, de aproximação, criação menos, mas enfim, de aproximação desses trabalhadores do sindicato passa pelas comunidades latinas, por uma aproximação do sindicato. foca no local de trabalho até porque a forma, a estrutura sindical, a maneira como eles se organizam, por exemplo, criam-se sindicatos, passa pelo local de trabalho necessariamente, eles têm que ganhar eleições nos locais de trabalho, enfim, nas indústrias, no chão de fábrica, nas empresas, nas lojas, nos amazéns e assim por diante, por um lado, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, quando você tem uma força de trabalho substituída muito rapidamente, foi algo, uma transição que durou cinco, dez anos, quando você substitui toda a força de trabalho diretamente contratada por uma força de trabalho terceirizada, eles não têm tanto mais essa referência do local de trabalho, então eles procuram organizar os locais de trabalho a partir ou através da relação com as comunidades. Nos Estados Unidos existem muitos centros de trabalhadores, centros de trabalho, normalmente ligados aos trabalhadores latinos, imigrantes, indocumentados ou sem documentos, que também serviram de base para isso, mas esse processo de reforma sindical, você tem razão, quer dizer, é diferente do sindicalismo tradicional por conta desses fatores, envolve, por exemplo, centros comunitários, centros de trabalhadores, que tem mais esse perfil racializado, latino, imigrante, sem documentos, por um lado, e por outro lado também essa, vamos dizer assim, tentativa de organizar os trabalhadores no local de trabalho a partir do apoio das comunidades. Então, a famosa campanha Justice for Janitors, que foi uma campanha da EFL nos anos 80, segunda metade dos anos 80, como uma maneira de você reagir àquele declínio do sindicalismo tradicional, que tinha o John Sweeney, que na época era presidente do S.I.U. como grande, grande referência, depois ele vai virar presidente da EFL S.I.U., mas enfim, isso acabou fazendo com que houvesse, vamos dizer assim, um momento em que o otimismo recupera, se fortalece, porque as campanhas Justice for Janitors que se espalharam pelos Estados Unidos, em especial a mais conhecida delas que é na cidade de Los Angeles, realmente deram ótimos frutos, apesar dos conflitos, das contradições, enfim, mas conseguiram, através dessa aproximação com as comunidades, organizar os locais de trabalho, com muitas contradições, muitos conflitos, porém, foi uma campanha bem sucedida, e foi exatamente essa campanha que serviu de base para a nacionalização do projeto reformista do sindicalismo nos Estados Unidos a partir de meados dos anos 90, com o John Sweeney agora já na presidência da EFL-CIU. Tá certo. Rui, a gente falou várias vezes de raça, trabalhadores negros, trabalhadores latinos, e um dos subtítulos lá do seu livro é justamente capitalismo racial, e a epígrafe do seu livro também aponta nessa direção, aliás, está no subtítulo, eu falei que está no subtítulo do livro, não só de um dos capítulos. O que é um capitalismo racial? Para a gente entender e partir para a discussão depois, mas eu acho que esse conceito é importante para a gente seguir adiante. Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Bom, Haroldo, a verdade é que existem muitas interpretações a respeito do capitalismo, então, a maior parte dos liberais diria que do ponto de vista dos grupos oprimidos e historicamente racializados, o capitalismo é indiferente porque o que prevalece é a compra e a venda da força de trabalho no mercado, então, isso, a cor da pele da pessoa não interfere propriamente nesse processo de compra e venda de força de trabalho. Existem também autores que conceitualizam o capitalismo do ponto de vista, levando-se em conta a questão da produção, mas que também não vem muita valia na ideia do capitalismo racial, porque, na verdade, a exploração capitalista, segundo esses autores, seria relativamente indiferente aos grupos, quer dizer, os trabalhadores são, a força de trabalho é explorada nas fábricas independente da cor da sua pele, se o trabalhador é branco ou é negro, é latino, ou é, enfim, asiático, pouco importa, enfim, esse é um debate bastante interessante na realidade, porque tem acontecido muito, evidentemente, impulsionado pela questão do movimento, da plataforma, do movimento Black Lives Matter, quando se mundializa, muita gente tem, de alguma forma, discutido, debatido esse conceito, existem até precisões conceituais, como tentar separar capitalismo racial de capitalismo racializado, enfim, eu acho isso um pouco semântico, mas tudo bem, são questões importantes, e principalmente por conta da presença e da força, da importância da China, que supostamente desafiaria essa ideia de capitalismo racial, mas, a rigor, eu não me alinho a essas leituras, na verdade, o que eu estou tentando argumentar no livro, é que capitalismo e racismo são indissociáveis um do outro, é claro que eles são duas estruturas diferentes, ou seja, o racismo existe muito antes do capitalismo, nesse sentido de opressão racial, de hierarquias que são montadas, tendo em vista princípios étnicos ou princípios raciais, baseados na racialização de grupos, esse processo de você construir um outro, se contrapondo a você, enfim, isso tudo, do ponto de vista histórico, não é uma grande novidade, na medida em que esse processo de opressão, ele sempre, de alguma forma, existiu, desde que existam diferentes grupos e um oprime o outro, então você sempre vai encontrar ali um traço cultural, étnico, ou seja, cultural, étnico, racial, para inserir o outro de forma subordinada numa hierarquia pré-estabelecida que favorece alguns e desfavorece outros, ou seja, isso não é novidade. A novidade é que historicamente esse é o argumento de vários autores, enfim, eu citei vários no livro, mas eu acabo focando muito na obra de um sociólogo americano, enfim, chamado W. E. B. Dubois, eu acabo me focando muito na obra dele, e segundo essa leitura, é um pouco mais complicado do que isso, porque ele também muda as suas ênfases, enfim, ele vai se tornando mais marxista ao longo da vida, então eu acabo trabalhando mais essa última fase dele. Mas de qualquer forma, para simplificar muito, basta dizer que essas estruturas, capitalismo e racismo, elas vão juntas, elas caminham juntas, elas se entrelaçam, e o capitalismo é indissociável do racismo, por quê? Porque do ponto de vista da teoria do capitalismo que eu estou exposando, que eu estou sintetizando, a expropriação política de grupos de trabalhadores no interior do qual, desse processo, ocorre permanentemente reinventada a racialização desses trabalhadores, a expropriação política, a negação de direitos de cidadania, a negação de direitos civis, a expoliação de terras, a expoliação de meios de subsistência fundamentalmente impulsionado pelo Estado, pela violência política do Estado, o colonialismo, o neocolonialismo, tudo aquilo que tem a ver com a expropriação política dos trabalhadores é condição sine qua non para a exploração econômica que ocorre nos locais de trabalho. Então, esse processo envolvendo expropriação de um lado, expropriação política de um lado e exploração econômica de outro lado, esses dois processos são indissociáveis, o capitalismo não é capaz de se reproduzir de forma ampliada, ou seja, garantindo ali um crescimento composto a 2, 3% ao ano sem reinventar permanentemente o processo de expropriação política que fundamenta e que viabiliza o processo de exploração econômica. É muito esquematicamente é isso apenas para falar sobre o conceito de capitalismo racial. Então, na minha opinião, quer dizer, não é uma questão apenas histórica, ou seja, muitos historiadores e com razão, com toda razão, quer dizer, dizem isso, ou seja, ou defendem ou apoiam a ideia de capitalismo racial, por quê? Porque historicamente o capitalismo, a acumulação primitiva de capital, ela se deu efetivamente com o apoio, com o fundamento da escravidão, da escravização principalmente dos povos, esse é o W. Ibi Dubois, que é o autor ao qual eu me referi, a escravização dos povos da África, ou seja, um processo de expoliação de um continente, de, enfim, inúmeros povos. Isso daí é o que viabiliza a acumulação de capital, por exemplo, na Inglaterra, ou seja, esses trabalhadores que vão escravizados para o Brasil, enfim, para a região do Caribe, para o sul dos Estados Unidos, esses trabalhadores é que viabilizam a produção que, por sua vez, vai ser capitalizada na Inglaterra, o exemplo clássico é a indústria de tecidos. Tecidos no algodão, o algodão e assim por diante. Os sindicatos trabalham, têm essa compreensão e atuam nesse sentido hoje em dia nos Estados Unidos? Essa é a grande discussão, uma das grandes discussões que eu faço na terceira parte do livro, na qual eu procuro chamar muito atenção para esse conceito com o qual eu trabalho de sindicalismo de justiça social. O que tem a ver esse sindicalismo? O que é, na verdade, um sindicalismo de justiça social? É aquele tipo de ação sindical que procura ir além das questões mais ligadas ao contrato de trabalho, enfim, relação salarial, valor da força de trabalho, condições de trabalho e procura atuar e mobilizar os trabalhadores buscando envolver o entorno, envolver questões que são ligadas a essa resistência contra as opressões, uma resistência contra esse processo de expoliação, de expropriação política dos trabalhadores e das suas comunidades, sobretudo, porque é algo que atinge, se amplia para as comunidades que passam a ser barbaramente reprimidas e vitimadas por essa violência política. O exemplo típico é o assédio policial, mas não apenas, mas o assédio policial dos bairros negros, o assédio aqui no Brasil, o assédio policial permanente das comunidades, das periferias, das favelas, enfim, como a gente tem observado essa violência infinda, que vitimiza, que vitima tantas pessoas, esses massacres que sistematicamente acontecem, enfim, nas comunidades onde vivem e se reproduzem esses trabalhadores. Então, o Sindicalismo de Justiça Social, o que ele pretende, qual é a sua demanda fundamental? A demanda fundamental é ampliar a proteção e os direitos daqueles setores que são mais organizados e que circulam naquele processo, vamos dizer assim, de venda da força de trabalho pelo seu valor, ou seja, que vendem a força de trabalho por um salário, é claro que não existe isso, mas enfim, como se fosse um salário justo, um salário equivalente ao valor da sua força de trabalho. Um salário aceitável, assim, civilizatoriamente aceitável, digamos assim. Exatamente, um salário que garanta uma reprodução em condições normais, uma reprodução da família em condições normais, o salário mínimo do diéseo, o que quer que a gente coloque aí como exemplo. É 6.500 mais ou menos, 6.400. Exatamente. Mas, vamos dizer, condições que garantam, não é isso? A equivalência do valor da força de trabalho e a reprodução das famílias trabalhadoras e das suas comunidades em condições normais, e que nos Estados Unidos, em especial, mas aqui também no Brasil em menor medida, geralmente está identificado com o trabalho organizado no setor público, mas também no setor privado, quando a gente pensa o fordismo, por exemplo. Então, muitas comunidades nos Estados Unidos de trabalhadores que se reproduziam de forma decente, ou seja, com base num salário que lhes garantia, enfim, acesso a meios de subsistência, uma vida digna e assim por diante. Educação para os filhos. Educação para os filhos. É isso, é um pouco aquela ideia do sonho americano. Foi aquela ideia do sonho americano em que a pessoa trabalha, através do trabalho duro, ele consegue ter acesso a certos bens e serviços, isso faz com que a geração seguinte, enfim, deslumbre um certo progresso socio-ocupacional, material e assim por diante. Esse setor, que é o que eu estou chamando de setor que está inserido em relações de exploração econômica. Eles vendem a sua força de trabalho pelo seu valor, vamos colocar assim. Então, paga-se um salário entre aspas, muitas aspas, nessa palavra, paga-se um salário justo. E eles procuram, esse sindicalismo procura ampliar essas condições para aqueles setores racializados, aqueles setores que não recebem, que estão submetidos à violência política, ou seja, à lógica da não equivalência do pagamento da força de trabalho e que vê as suas famílias e as suas comunidades se reproduzindo em condições subnormais. Ou seja, para garantir que o preço da força de trabalho fique sempre abaixo do seu valor você tem que empregar métodos violentos, você tem que empregar a repressão policial, coisa que por sua vez se soma à violência que ocorre no interior dessas comunidades, que é a violência intracomunitária, que é essa violência derivada de condições subnormais de reprodução, enfim, de caristia, de pequenos roubos, de violência doméstica e assim por diante. Ou seja, tudo isso que faz com que essas comunidades onde vivem e se reproduzem as famílias dos trabalhadores se reproduzem em condições subnormais. O sindicalismo de justiça social ele procura equalizar, ou seja, ele procura trazer essas comunidades pobres para mais perto dessas comunidades onde se circula, por assim dizer, com base no valor da força de trabalho. Eles estão fundamentalmente advogando a igualdade de condições de venda da força de trabalho, mas utilizando métodos de mobilização que são métodos que envolvem as comunidades em especial naqueles setores em que, vamos dizer, o valor da força de trabalho ou as condições de compra da força de trabalho são realmente muito desorganizados, muito precários. Então, eles estão buscando exatamente isto, ou seja, a igualdade entre grupos que são explorados e grupos que são expropriados, trazer os expropriados para dentro da proteção e daquelas condições onde os grupos explorados, por assim dizer, já se encontram. Na maior parte dos países, enfim, e nos Estados Unidos, mas também no Brasil... Isso explica também o crescimento da sindicalização, além dos fatores conjunturais, porque, de certa forma, existe um discurso e uma prática até de vários sindicatos de inclusão de quem está fora do jogo. Exatamente. Essa é a dinâmica. Exatamente essa dinâmica. Só que, como eu mostro no livro, existem duas vias para que esse sindicato de justiça social se desenvolva, avance, enfim, estabelecidas nos Estados Unidos, que foram os casos que eu estudei. Uma via é a justiça social pelo alto, que é basicamente... A ênfase é basicamente colocada no próprio grupo dirigente sindical, na burocracia sindical. Ela é que é o ator fundamental, ela é que desenvolve, lidera as campanhas de sindicalização, etc., etc., e reproduz uma lógica, uma dinâmica de dominação no interior dos sindicatos, que é uma dinâmica que eu considero burocrática. Ainda assim, tem uma agenda, tem uma pauta por exemplo, focada na igualdade, na luta contra as opressões, no feminismo, no antirracismo, no empoderamento dos grupos LGBTQIA+, na igualdade, etc., etc., que é o que eu chamo de justiça social pelo alto. Isso daí é o que, na minha opinião, configura ou caracteriza o que eu chamei de velho sindicalismo de justiça social, que é o produto daquela reforma que está se desenvolvendo desde a segunda metade dos anos 80, mas que ganha tração em meados dos anos 90 nos Estados Unidos e que se desdobra até hoje. Na verdade, a gente está vivendo os efeitos desse processo reformista, de auto-reforma dos sindicatos. Só que esse movimento, por assim dizer, de reforma pelo alto tem muitos limites, limites que são políticos, limites que são históricos. eu procurei analisar as características limitadoras desse modelo a partir da crítica ao projeto do SIU de fusões de sindicatos menores em sindicatos maiores, a lógica subjacente a isso. Eu procuro detalhar essa história no livro, mas, enfim, para simplificar muito, o Andy Stern, que foi um grande líder sindical recente, contemporâneo, enfim, e que foi presidente do SIU durante muito tempo, ele acreditava que aumentar a sindicalização significava fundamentalmente, vamos dizer assim, fortalecer o poder de negociação da liderança dos sindicatos. Então, ele tinha essa proposta de fundir sindicatos locais em grandes sindicatos, em sindicatos maiores, para aumentar a capacidade de tração, aumentar o poder de negociação da burocracia sindical. O Andy Stern foi muito próximo ao Barack Obama, o SIU, que é o sindicato sob a sua liderança, foi o maior doador da campanha do Barack Obama vitoriosa, na primeira eleição do Barack Obama, enfim, ele foi uma figura muito influente na criação do Obama Care, na reforma do sistema do Medicare, do Medicaid nos Estados Unidos, foi uma figura muito importante, muito chave nessas discussões todas, e ele, na minha opinião, é o grande representante desse movimento de sindicalismo de justiça social, que eu chamo de velho sindicalismo de justiça social. E agora, mais recentemente, nós temos essa configuração pela base, mais ou menos espontaneamente, exatamente, esse é o Andy, Andy Stern, mais ou menos espontaneamente, o Andy Stern foi tão bem sucedido do ponto de vista político, ele, evidentemente, não virou presidente da república, mas ele seria o equivalente ao Lula, porque ele era uma liderança incrivelmente reconhecida nos Estados Unidos e muito próxima do governo do Barack Obama, enfim, ele era aquela figura que circulava na Casa Branca sem precisar marcar, sem precisar marcar, marcar horário e coisa do gênero, mas o fato é que o que eu procuro mostrar no livro é que hoje a gente está vivendo um momento de recuperação daquilo que eu posso chamar de sindicalismo de justiça social por baixo, pela base, de baixo para cima, e os dois grandes exemplos, existem muitos, mas os dois grandes exemplos são o Amazon Labor Union, o ALU, que é o sindicato do Chris Smalls, enfim, do Derek Palmer, que eu entrevistei para o livro, e o sindicato da Starbucks, o Starbucks Workers United, que é o sindicato que tem conseguido, vamos dizer assim, incorporar massivamente as lojas da Starbucks em escala nacional, agora eles começaram uma onda de sindicalização no sul, que é muito raro, você ter vitórias no sul do país, enfim, em termos de criação de sindicatos, e todo dia, praticamente, eles sindicalizam uma loja da Starbucks. A gente deve, não devemos nos esquecer que a Amazon e a Starbucks são duas dos principais empregadores nos Estados Unidos, são empregadores gigantescos, só perdem para o Walmart, mas de qualquer forma, o ponto que eu queria destacar é que você tem hoje uma ampliação desse sindicalismo de justiça social baseado na interseccionalidade, ou seja, nessa complementariedade de lutas contra a opressão racial, lutas feministas, lutas dos LGBTQIA+, muito importantes, diga-se de passagem, na Starbucks, na campanha de filiação dos trabalhadores da Starbucks, porque a Starbucks também, historicamente, contrata muitas pessoas, muitos trabalhadores de grupos LGBTQIA+. Então, você tem toda uma dinâmica de ampliação desse sindicalismo pela base e que tem sido apoiada, essas campanhas têm sido apoiadas por esse sindicalismo de justiça social top-down, ou seja, de cima para baixo. Ou seja, tem acordo entre os dois. Sim, sem dúvida, está havendo uma complementariedade e eu procuro discutir um pouquinho isso no fim do livro, eu acho que, na minha opinião, esse é o caminho no final das contas, o caminho é você articular esse apoio, que é um apoio de cima para baixo com essa ampliação desse movimento de baixo para cima. Esse é o ideal, é você articular esses velhos, esses novos ativismos que se organizam em torno da ideia de justiça social, ou seja, no final das contas, de igualdade, de condições, de venda e de contratação de força de trabalho e que mirem, que apontem na direção daquilo que a gente pode chamar, enfim, de reprodução da classe trabalhadora em condições normais, ou seja, é um pouco esse o horizonte, é claro que a gente está falando de Estados Unidos, um país que tem historicamente muita dificuldade em discutir, por exemplo, o socialismo, ou discutir, sei lá, alternativas ao capitalismo, mas sem dúvida nenhuma que é um movimento que não é hostil ao socialismo, tanto é assim que pelo fato dessa onda ser formada fundamentalmente por gente jovem, muitos desses ativistas que se destacam na criação desses novos sindicatos, eles se aproximam da ala esquerda, da extrema esquerda do partido democrata, ou se aproximam de partidos independentes, de esquerda, enfim, fazem parte de campanhas desses políticos locais que são políticos independentes, de esquerda, o DSA, os socialistas democráticos da América têm ganhado muita tração por conta desses movimentos e os coletivos e as organizações da campanha Black Lives Matter também têm se beneficiado e têm impulsionado e ajudado a impulsionar as iniciativas desses trabalhadores em termos de organização sindical. É muito importante lembrar que ao contrário de países como o Brasil, por exemplo, muitos países da Europa, enfim, ou do México, ou da África do Sul, enfim, os Estados Unidos não têm um partido socialista trabalhista, ou seja, não têm um partido como o Partido dos Trabalhadores, não têm um partido com uma identidade trabalhista, mesmo reformista. O Partido Democrata é uma coxa de retalho de um milhão de coisas, enfim. É uma confederação, não é? É, uma confederação nacional de muitas coisas, mas o Partido Democrata nunca foi nem perto de ser um partido trabalhista ou social-democrata ou socialista, nada disso, quer dizer, sempre foi um partido da ordem, quer dizer, nesse sentido não se diferenciando muito do Partido Republicano, apesar de, em alguns momentos da história, ter se aproximado dos sindicatos, né? Mas numa pegada mais nacionalista, nada a ver com a esquerda, né? Vamos colocar assim. O fato é que hoje, ou seja, na ausência de um partido trabalhista, social-democrata, comunista, socialista, enfim, nos Estados Unidos, não há a menor possibilidade de você ter um avanço da luta política dos trabalhadores nos Estados Unidos que não passe pelo sindicalismo e por esse tipo de sindicalismo, digamos, de baixo para cima, não é? Ou seja, um sindicalismo que, de alguma forma, consiga, de fato, organizar essa imensa massa de trabalhadores desorganizados nos Estados Unidos. Então, não há a menor possibilidade. Quer dizer, a única via, de fato, é você combinar esses ativismos e apostar que os trabalhadores nos Estados Unidos conseguirão, efetivamente, a partir do seu esforço auto-organizativo, criar grandes sindicatos, sindicatos fortes, consistentes, que consigam, de fato, enfrentar as grandes corporações multinacionais e, a partir daí, estruturar um projeto político de organização desses trabalhadores, por exemplo, nacionalmente, com a criação de um partido. Vamos falar mais um pouquinho disso? A conversa está ótima, até esqueci de pedir para as pessoas assinarem o Opera Mundi, a gente precisa muito que você assine e ajude a bancar o nosso jornalismo, até para ter conversas como essa, que vocês não vão assistir na Globo News, né, gente? operamundi.com.br barra apoio, é, o nosso canal de assinatura tem várias, várias opções para você lá. Se você preferir, pode também se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube mesmo, é só clicar em Seja Membro se estiver assistindo nessa plataforma. Opção, mandar um super chat durante esta transmissão ou um super sticker e, se estiver assistindo depois, o programa, um valeu demais. E, finalmente, tem o Pix toda hora, da noite ou do dia, você pode mandar um Pix para apoia arroba operamundi.com.br. Rui, antes da gente acabar, tem duas perguntas que eu não vou deixar você ir embora antes de você responder. Que a primeira é a seguinte, a primeira tem a ver com os Estados Unidos e a segunda com o Brasil. Vou começar com os Estados Unidos. Você imagina que esses sindicatos terão um peso importante nas eleições do ano que vem e poderão, de alguma forma, puxar o Partido Democrata para a esquerda, embora a pressão eleitoral seja para que ele fique mais ao centro e ocupe o espaço mais próximo do Partido Republicano? Olha, Haroldo, de uma certa maneira, essa renovação sindical já puxou o Partido Democrata mais para a esquerda. O Joe Biden, o atual presidente, ele próprio se diz o presidente mais a favor, mais pró-sindicatos da história dos Estados Unidos. se ele é ou não é outra história, mas ele se diz assim, ele se apresenta assim. Inclusive, ele se reuniu com o Chris Smalls, por exemplo, depois que foi criado o Amazon Labor Union, ou seja, ele fez uma sessão com o Chris Smalls na Casa Branca e coisa do gênero, e uma parte daquilo que os republicanos chamavam depreciativamente falando, mas que foi incorporado pelo Partido Democrata como algo positivo, que é a Bidenomics, a economia do Biden, que supostamente para os republicanos seria um fracasso, mas que para o Biden ele tem apresentado como um grande sucesso, que é essa história do pleno emprego, que é essa história, vamos dizer assim, de você apostar numa transição energética que valorize ou que priorize investimentos em áreas rurais, em cidades pequenas, menores e coisa e tal, onde vive uma parte majoritária da classe trabalhadora americana, vamos dizer assim, uma pegada mais focada, por assim dizer, no reforço dos programas sociais, com mais investimento em programas sociais e coisa do gênero, que para os republicanos estava gerando inflação, aumento dos combustíveis e coisa e tal, mas agora os combustíveis caíram, a inflação está sob controle, e isso tem criado uma situação mais ou menos nova, na época que eu fiz a pesquisa de campo nos Estados Unidos, o Biden, ainda hoje, na verdade, mas enfim, na época mais, ele era muito impopular por conta da inflação, agora bem menos, quer dizer, menos porque a inflação caiu, então está sob controle, e ele vai tentar impulsionar nessa última etapa do seu mandato, desse mandato atual, primeiro mandato, ele vai tentar impulsionar essa economia, os investimentos nesses setores, enfim, de transição energética e coisa e tal, e vai tentar fazer com que o emprego ganhe tração no sentido de qualidade, melhorando os salários, melhorando as ocupações, é um pouco esse o plano, ele próprio deu recentemente um discurso em Chicago, ele disse que as pessoas devem prosperar nas suas comunidades, nas suas pequenas cidades, elas devem ser capazes de aquelas que quiserem ficar nas suas cidades, ficar nas cidades prosperando economicamente, então um pouco é essa a orientação, e a aposta é que essa transição de economia verde, enfim, vai garantir esses empregos, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, esse é o plano, mas por outro lado ele tem apostado nessa coisa do sindicato, ou seja, ele tem apoiado o escritório nacional de relações de trabalho é o mais seguramente, é o mais favorável, é o mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, então isso tem um peso, é o encontro do Biden com o Chris Smalls, isso tem um peso, ou seja, isso tudo conta bastante, é claro que dizer, apostar qualquer coisa na eleição dos Estados Unidos, na próxima eleição presidencial, é muito difícil, está numa situação, na minha opinião, ainda muito imprevisível, o mais, muito imprevisível por vários fatores, do lado do Partido Republicano, o que se verifica é um consenso em torno, de um consenso entre os apoiadores republicanos, em torno do Trump, o Trump, segundo a última pesquisa do Instituto Siena que eu vi, estava com 54% de apoio entre os republicanos nos Estados Unidos, enfim, o Ron DeSantis, enfim, o... Muito distante dos outros, né? Nossa, é uma distância... É uma distância... O Vivek Hamaswami, que é um cara, é um empresário da área de biotecnologia, enfim, que tem uma postura completamente selvagem do ponto de vista capitalista, aliás, é um pouco essa a coisa que está acontecendo, da forma como eu leio, do lado do Partido Republicano, existe um consenso em torno do Trump, que ele vai ser o candidato, e os demais, contendores e coisa e tal, o Mike Pence, enfim, o Vivek, o Ron DeSantis, eles estão, eles querem ficar em segundo lugar, eles estão disputando o segundo lugar. O Ron DeSantis saiu na frente, porque ele é governador da Flórida, um cara que está buscando, está apostando nessa agenda de costumes ultraconservadora, uma agenda política de costumes ultraconservadora. O Hamaswami, o Vivek Hamaswami, o empresário lá da biotec, da biotecnologia, ele aposta nessa coisa do capitalismo selvagem, ele aposta na coisa da economia capitalista acima de tudo e não sei o quê, menos na discussão sobre valores conservadores, não que ele não seja conservador, ele também é reacionário, mas menos, a agenda dele é outra. Então, eles estão, o Trump, ele junta as duas coisas, mas eles estão tentando disputar um em cada uma das suas para saber quem é o segundo na esperança de que o Trump vá preso e na esperança de que ele tenha de alguma forma os direitos cassados, nos Estados Unidos é diferente do Brasil, enfim, a justiça nos Estados Unidos tende a deixar o sujeito, mesmo sendo processado, condenado. Ser candidato, mesmo que seja dentro da cadeia, pode. Exatamente, mesmo que ganhe na cadeia, pode. O Eugênio Debs é um exemplo disso, ele concorreu na cadeia, a grande liderança da esquerda, historicamente falando, a grande liderança da esquerda nos Estados Unidos estava na cadeia por conta da resistência dele à Primeira Guerra Mundial e coisa e tal, e teve 3 milhões de votos na época, uma votação histórica, enfim. Então, eles preferem deixar o cara concorrer, ainda que com um monte de problema na justiça, condenado e coisa do gênero. Porém, a esperança desses contendores é de que, de fato, o Trump não seja capaz de assumir a presidência, ou não seja capaz de concorrer, melhor dizendo, a presidência, e eles possam se apresentar ficando em segundo nas primárias, enfim. Então, é tão imprevisível que a gente não sabe nem quem vai ser o candidato, com certeza, a gente não consegue cravar um candidato por conta desses problemas. Claro que o Trump tem o controle da máquina do Partido Republicano no país todo, já tinha isso em 2016, ele comprou a máquina do Partido Republicano, enfim. Então, ele já tinha o controle. do lado do governo, do lado do Partido Democrata, seguramente vai ser o Joe Biden, não existe uma opção, enfim, ao Biden, o Partido Democrata já está unificado em torno do Joe Biden com essa proposta de economia de transição, de investimentos em pequenos lugares, pequenas comunidades. O Biden está tentando atrair a base de apoio trabalhista do que o Trump tem para ele. Percebe? Ele está tentando fazer esse jogo porque ele conta com o apoio das classes médias, dos setores médios dos grandes centros urbanos. Então, a estratégia do Partido Democrata é um pouco essa, é atrair o apoio que o Trump tem. Pequenos proprietários, trabalhadores de emprego. É, sobre tudo isso, proprietários de pequenos negócios e trabalhadores, em especial os trabalhadores brancos. Na burguesia mesmo, basicamente. Os setores médios das cidades, eu não diria nem pequena burguesia no sentido tradicional, são pequenos proprietários mesmo, geralmente são pessoas que trabalham muito, mas que, teoricamente, fazem parte da pequena burguesia e os trabalhadores brancos do setor de serviços das indústrias. Então, ele está tentando atrair esses grupos, porque ele já conta com amplo apoio entre as camadas médias nos grandes centros urbanos. Então, é um pouco essa a ideia. Ele conseguir, de fato, mudar o jogo a favor do Partido Democrata. É, mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. O Rui... Eu fiz pesquisa durante 14 meses numa cidade de classe trabalhadora no interior da Pensilvânia, uma cidade rural de classe trabalhadora, e eu posso dizer para você que vai ser muito difícil. Não está otimista. Rui, o sindicalismo brasileiro acompanha essa movimentação nos Estados Unidos? Ele aprende com isso? Isso joga aqui também um papel relevante nos próximos anos, na sua opinião? Arodo, do ponto de vista do modelo, falando em hipótese, o modelo do novo sindicalismo de justiça social, na minha opinião, é o caminho a ser seguido. A gente não vai conseguir fazer com que os trabalhadores brasileiros se organizem em sindicatos ou fortaleçam os sindicatos, etc., se a gente não conseguir estabelecer essa dinâmica que articula lutas contra a opressão por lutas a favor de salários, condições de trabalho, e principalmente um sindicato que seja capaz de absorver as comunidades onde vivem os trabalhadores. Imagina você, hoje em dia, com essa economia de serviços muito precarizada e com uma plataformização galopante da força de trabalho, principalmente jovem, sobretudo jovem, que não tem tempo para nada, que fica na rua o tempo todo, percebe? Que está o tempo todo circulando pelas cidades e coisas do gênero, como é que você vai organizar essa galera? Percebe? Não tem sindicato, não tem, vamos dizer assim, local de trabalho. O local de trabalho é a própria cidade, são as ruas. Então, como que se organiza essa galera? Não tem outra solução que não seja através desse tipo de ação que envolva as comunidades, percebe? E a gente tem que ter uma dinâmica, uma cabeça mais aberta para novas experiências. O que eu estou chamando de novas experiências? Associações de moradores, igrejas que atuam nessas periferias, nos grandes centros urbanos, a gente tem que aproximar esses setores de uma pauta trabalhista, de uma pauta que foque nos interesses materiais da classe trabalhadora brasileira. E isso, o sindicalismo tradicional não vai fazer. Não vai fazer porque é um sindicalismo baseado em categoria, que de alguma forma não é relevante, por exemplo, não é importante, por exemplo, sei lá, filiar, apostar na filiação sindical, porque, enfim, isso já está resolvido pela estrutura sindical, já é um representante de X trabalhadores. É claro que depois da reforma trabalhista ficou mais complicado. Eu vejo vários sindicatos que possam viver jornalistas novas instituições que estão se sentindo. Ah, sim, claro, não, existe, vamos dizer assim, existem situações no interior do sindicalismo que apontam nessa direção, sem dúvida alguma, mas o fato é que a gente vai ter que ter uma espécie de revolução na mentalidade sindical, das lideranças sindicais, dos militantes sindicais, enfim, para que eles possam realmente enfrentar essa situação nova com instrumentos novos, o que eu costumo chamar muito abstratamente de novas coalizões entre velhos e novos ativismos sindicais. Então, a gente precisa ter essa cabeça mais aberta, a gente precisa saber, por exemplo, que organizar o trabalhador no seu local de moradia é fundamental, dialogar com esse trabalhador é fundamental. O Brasil conta com essa experiência, com essa expertise. Já era assim na formação do novo sindicalismo, com relação com as associações de moradores, enfim, dos bairros operários. Hoje, nós temos a nacionalização do movimento dos trabalhadores sem teto, que é algo muito importante. A gente tem a formação de movimento de trabalhadores sem direitos, a gente tem a formação de identidades de trabalhadores ligadas, basicamente, a essa reconfiguração das identidades coletivas que se espalham pelas cidades, essas novas tendências, como, por exemplo, o surgimento de movimentos sociais negros, a luta feminista, os coletivos que estão pipocando pelas periferias, essa pegada mais cultural, periférica, isso tudo tem que servir de base para que a gente consiga refletir sobre os limites e os alcances da ação sindical e incorporar os sindicatos a essa âmbula mudança do cenário, enfim, das identidades promovidas pela transformação das identidades coletivas dos trabalhadores brasileiros, assim como nos Estados Unidos também, ou seja, nesse sentido a gente converge um pouco, então a gente tem que ter capacidade de fazer essa, construir politicamente esse novo campo, sem o qual não há futuro para o trabalho organizado no Brasil. Tá certo, Rui, a gente já estourou o tempo, a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e uma série ou filme, o que você andou lendo e anda vendo o que você gostaria de sugerir? Ah, tem um livro que me foi muito útil durante o período que eu estava nos Estados Unidos que se chama Dope Seek, que é um livro basicamente sobre, é isso mesmo, The Beth Macy, que é uma jornalista muito premiada, enfim, é um livro que inclusive serve de base para uma série, aliás, duas séries, na verdade, que agora estreou uma na Netflix, mas que a outra já tinha, que era mais diretamente inspirada no livro, já tinha sido transmitida por um canal de streaming, pela HBO, desculpa, mas o fato é que esse livro é um livro que conta a história da epidemia, narra um pouco a história da epidemia de opioides, que devastou comunidades de trabalhadores nos Montes Apalaches, que é a região onde eu estava, enfim, no centro rural da Pensilvânia, e que desarticulou e desagregou essas comunidades, atingiu duramente o modo de vida rural e fez com que essas comunidades de trabalhadores brancos, que estavam atravessando um processo de desindustrialização, passassem a ser barbaramente atingidas pelo tráfico de drogas e pela repressão policial, que acompanha o aumento do tráfico de drogas, enfim, que leva, por exemplo, ao encarceramento em massa de jovens. No caso, principalmente a heroína, é isso? Então, depois, porque o Oxycontin, que era outros analgésicos derivados de ópio, opiáceos, eles foram prescritos em massa, e o livro conta a história, em especial focando na Purge e o Farma, mas isso aí acontece com outras empresas também, eles foram comercializados em massa, a partir dos anos 90, criou uma crise humanitária, uma crise social, uma crise sócio-reprodutiva enorme nessas comunidades, e depois eles foram proibidos, quer dizer, não foram proibidos, mas eles foram contidos, os médicos pararam de prescrever, só que as pessoas já estavam, os trabalhadores já estavam dependentes desses opióides, e aí eles migraram para a heroína, e depois de migrar para a heroína, migraram para outras drogas, enfim, agora você tem uma onda de mortes, o que eles chamam de mortes de desespero, impulsionado pela circulação do fentanil, que é uma droga incrivelmente mais poderosa do que esses opióides, enfim, o fato é que você tem uma profunda, a descrição de uma profunda crise social, que é uma crise que se espalhou pelo país, e que tem causado efeitos devastadores sobre a classe trabalhadora, em especial essa classe trabalhadora branca, que acaba fazendo com que os trabalhadores brancos se aproximem das condições de subsistência e de reprodução das comunidades de trabalhadores negros, coisa que normalmente não é assim nos Estados Unidos, quer dizer, a repressão policial, as condições de vida dos trabalhadores negros é muito pior do que os trabalhadores brancos, mas essa combinação, por assim dizer, de crises, crise econômica, crise social, crise sanitária, agora mais recentemente pandemia, fechamento de negócios das pequenas cidades e coisa e tal, precarização do trabalho, desemprego, isso tudo faz com que vício, repressão policial, violência policial, encarceramento da juventude, isso tudo faz com que essas duas comunidades de brancos e negros se aproximem indesejadamente, do ponto de vista das comunidades brancas, dessa, vamos dizer assim, indesejadamente das comunidades negras também, porque elas preferiam se aproximar de outra forma. Claro, sem dúvida, elas preferiam melhorar, melhorar de vida e não se aproximar da crise das comunidades brancas, mas o fato é que essa situação, na minha opinião, é um fator essencial para a gente entender a classe trabalhadora nos Estados Unidos hoje, quer dizer, essa aproximação de condições de subsistência, de reprodução, enfim, e principalmente o aumento da violência, violência política, repressão policial e coisa do gênero, então, explica em grande medida esse processo, por assim dizer, de aproximação entre esses grupos de trabalhadores que, na minha visão, tem muito a ver com a nacionalização e a globalização, enfim, daquele movimento Black Lives Matter quando, da morte do George Floyd, o apelo que isso teve nacionalmente nos Estados Unidos e, em especial, envolveram essas comunidades de trabalhadores brancos que eu também analisei no livro. E o filme, não é o livro, Cui? Não, esse foi o livro, é que eu confundi, porque... É uma série também, é também uma série. para a gente, não é isso? Sim, sim. Então, eu selecionei American Rust, que é uma série policial que, além de ser um retrato muito interessante do processo de desindustrialização que ocorre, enfim, na região de Pittsburgh, em Pittsburgh, na Pensilvânia, é uma cidade fictícia, mas com características ali da periferia, da região de Pittsburgh, e ser um... Como eu posso dizer? Uma série muito interessante, porque é uma série policial, ou seja, mantém a gente o tempo todo atraído pela série, é uma série que revela as características da luta de classes nessas cidades pequenas, essas cidades menores, que passaram por um processo de desindustrialização, e os personagens são muito bem construídos, enfim, eles revelam, na minha opinião, de uma forma muito interessante, muito saborosa, muito atraente, esses conflitos que ocorrem nessas cidades industriais que passam por processo de desindustrialização, né? E aí tem uma lógica ali, eu não quero dar spoiler, mas tem uma lógica que revela muita luta de classes nessas cidades. Claro, claro. Rui, muito obrigado por essa conversa, foi um prazer receber você aqui, volte sempre, leia o livro do Rui, a angústia do precariado, e os outros também. Tá certo? Valeu. Super obrigado, Haroldo, um grande abraço para você, para a Laila, para toda a equipe do Ópera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto